Pessoal, estou aqui com a Renata Teruel, muda da Unidas de Padre Miguel. Eu quero saber, hoje você vai desfilar aqui e amanhã você vai voltar lá para a sua escola de coração, né? Me conta como é que está isso aí, meninas? É verdade. Eu recebi o convite tem mais ou menos uns 15 dias e eu sou gaviões, eu não poderia sair em outra escola em São Paulo. É gaviões sempre, mas hoje o coração bate muito forte, porque o PM me recebeu de braços abertos. E esse é o meu segundo ano de muitos e muitos anos. E amanhã também vai dar show, né? Vambora! Amanhã a fantasia está linda, eu experimentei hoje, está maravilhosa, super ansiosa para amanhã também. E mostra essa daqui, fala um pouco sobre ela. Ah, eu venho representando a Imperatriz Leopoldinense, que foi uma passagem importante na vida do Dias Gomes. É um presentaço da UPM. Está linda, parabéns, bom desfile, bom desfile hoje e amanhã? Hoje e amanhã, porque acabou aqui, a gente vai correndo. Muito pique, então! É verdade, obrigada! Carnaval para o TV, muito mais da sua cara!